Boa noite a todos, sou a Monja Zenchu da comunidade Zen Budista e como já faz seis meses e mais de 130 programas, estou aqui junto com o Fábio, que foi o primeiro que entrou, Célia, pessoas lindas que me acompanham, oh, seis meses, né? Nesta Tiago, Gustavo, Beberton, nos petiscos em Talita, Edna. Boa tarde a todos, viram que 33 graus em São Paulo, 21% de umidade, ou seja, a gente vamos nos hidratar, ter cuidado, não abusar. Eu acabei de fazer o curso do budismo no século 21 e tem lugares que estão, não é só aqui em São Paulo, a gente se sente aquele consolo, né? Em muitos lugares, tem lugares como sempre, que a gente acha que está no pior momento da sua vida, porque nada pior pode estar acontecendo, é só abrir os olhos para o redor, né? Grandes tragédias e grandes alegrias estão acontecendo junto com as nossas, alegrias ou tragédias, né? Boa tarde a todos aí, bonitos, Val, Paula, Isauro Preto, Drikstrã, boa tarde, Ronyara. A que alegria se encontrou neste sábado quente em São Paulo? Malu Sal, Carolina Gomes, Rateri, Edna de Oliveira, oi, tudo bom? Mônica, Leite, Bea Lima. Obrigada, Bea, pelo oferecimento de fazer o cartaz para esse Toca Sensei. Essa foi a... Nobeia, não foi a Adri, que sugeriu que quando eu abrisse meu canal do YouTube, quando eu fizesse fazer a primeira transmissão ao vivo, eu queria tocar e eu topei, siga, claro, era até o que estudar, né? Mas ainda não consigo. São as 16 horas, eu me apresento mais uma vez. Hoje estamos a 12 de setembro do ano 2020, um dia, um sábado muito quente aqui em São Paulo e estou feliz com todas essas pessoas maravilhosas que vão chegando aos pouquinhos, que fazem parte da sangra dos petiscos zen. Petiscos, não esqueçam nunca, são coisas pequenas, instigantes que nos ajudam, espero essa ideia, a refletir, a enxergar, dar uma... outro olhar a assuntos que de repente viraram tão corriqueiros, tão cotidianos, que a gente nem percebe que podem estar nos atrapalhando. A gente pode estar atrapalhando a vida de umas pessoas, inclusive em nossas próprias vidas, né? E o petisco, baseado nos ensinamentos budistas, porque sou monja, é budista, tem essa intenção. Um pequeno, né? Uma coisinha pequena que te deixa a vontade de ir à procura uma coisa maior, um alimento mais substancioso em sua vida, como a gente usa os ensinamentos, como usamos os aprendizados que estamos tendo, que temos oportunidade de ter todos os dias e perdemos essa chance de começar. Quanto antes, melhor esse caminho do conhecimento, de reconciliação com nós mesmos. Mas a gente não pode se reconciliar, não pode acolher as pessoas que somos se não sabemos que somos. Se não nos encontramos, se não olhamos nossa verdadeira cara. Hoje eu queria falar rapidinho sobre várias... Eu lembro que eu pedi para vocês me mandarem alguns temas, assuntos e várias... Duas pessoas mandaram sobre relacionamentos com pessoas conflitivas que moram na casa. Nesse momento, eu abordei, fiz uma abordagem, um petisco, nos primeiros dias da pandemia, quando começamos o isolamento social, porque muitas pessoas estavam absolutamente desesperadas. Não só era pelo fato da pandemia, também era isso, né? Mas começaram a descobrir no dia a dia que esse cotidiano que tinha sido ignorado por muito tempo porque não se encontravam com as pessoas que estavam em casa. E o que as pessoas não perceberam? Que não se encontravam com eles mesmos, que estavam tão ocupadas em viver para fora. E a pandemia, o que foi, colocou um espaço físico, às vezes pequeno, né? Sua vida e de outras pessoas. Vidas que ninguém conhecia. Você não conhecia a sua vida, as outras pessoas também não conhecia. Você não conhecia a vida das outras pessoas. E começaram grandes atritos, problemas, né? E todo mundo diz, não, foi a culpa da pandemia. Não. A pandemia simplesmente foi um detonante que fez tum, né? Nesse momento de coisas que já estavam aí. A pandemia não trouxe o dinamite. Ela simplesmente foi aquele estalo final. De muitas coisas que estavam acontecendo, com certeza, nas nossas vidas. E quando eu digo nas nossas vidas, não é só minha. Tudo que está ao meu redor, né? E ocupados com um sistema de vida que propicia, ajuda a olhar para fora. Olha para fora e se você está triste, procura fora a felicidade. Se você acha que alguém te insultou de fora, alguém te ofendeu de fora, alguém não te confendeu sempre fora. Alguém. E nós estamos sempre num castelinho de cristal, os santos virtuosos, né? Nós somos os ofendidos, os incompreendidos, os infelizes. Não pensamos quando estamos alegres e não nos incomoda, né? Quando alguma coisa mexe essa aparente felicidade, que é muito frágil, né? E qualquer coisa, uma palavra, um olhar, um e-mail, nos desmoronou, assim. Ruímos completamente. Éramos tão sólidos, nossa felicidade era tão sólida. Acolhida, o conhecimento que tínhamos de nós mesmos era tão sólido. Não digo fixo, sólido de que a gente sabe, né? Que, inclusive, nos transformando, sabemos o que a gente é realmente um não. Neste momento, pelo menos. Se me dizem, a monja será uma ladra daqui a 20 anos, eu digo, espero que não. Mas essa certeza, mas hoje eu não sou. Entendem o que eu quero dizer? Eu me policio, estou nesta vida, na minha vida, neste momento. Eu sei o que eu peguei, o que eu não peguei. Se roubei ou não roubei. Então, esse assunto dos relacionamentos conflitivos com as pessoas, é bem interessante, porque queremos que as pessoas mudem. Sempre exigimos dos outros. E quando somos atacados e nos dizem, mas você também faz isto, isto, aquilo, não reconhecemos que também podemos incomodar outra pessoa, porque, além de sermos perfeitos, não percebemos nossas ações. Não escutamos o tom de voz em que respondemos. Não vemos nossas caras quando nos estão falando, quando nos estão pedindo. Ou seja, estamos ausentes também das nossas vidas. Não sabemos. E quando alguém, quando a gente reclama, é que você é isto, 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 isto. E a outra pessoa se defende, do mesmo jeito que nós nos defenderíamos. Espera aí, eu não sou louco. Eu falei isso, isso, isso. Por que falou isso? Por que você se omitiu aquilo? Por que me prometeu e não fez? Ou por que fez uma cara horrorosa? E a gente nega. Nega, baseado. Negamos por quê? Porque ignorância. Ignorante de nós mesmos. Habitamos um corpo, somos uma mente, um conjunto que deveria ser. É a coisa mais maravilhosa do mundo que é um Buda. E estamos completamente em briga constante. E não só com o mundo, com nós mesmos. Imaginem um espaço pequeno, um apartamento pequeno. Três, quatro, cinco universos. E não é a mesma coisa um universo de 60 anos que um universo de 5 anos. É um mundo que merece o respeito, está crescendo, se desenvolvendo, se nutrindo e nós nutrindo. Se esses universos não têm consciência de quem são, estão completamente e constantemente em atrito. Imaginem que os planetas, tudo isso, essa ordem que existe dentro do universo, se quebrasse. Já era, né? O planeta que havia de ser aqui, que as órbitas em precruzão, acabou. Planetas, meteoritos que desconhecessem. Agora eu não vou. A lei da gravidade, lei da quê? Zim! Cai. É isso que nós fazemos. Não o espaço, não que as pessoas pensem diferente de nós. É que não respeitamos nem sequer o nosso próprio espaço, nem sequer o nosso próprio pensamento, nem sequer respeitamos as pessoas que somos, porque não sabemos. Como vamos pretender que outros nos respeitem? Ameaças, gritos, batendo portas, falando mais alto ou exigindo um respeito que a gente não se ganhou, porque nossa atitude, nosso jeito de falar, nós mesmos nos estamos desrespeitando frente às outras pessoas. E o mais interessante, quando as pessoas dizem, nossa, sempre olhando para fora, lembra que eu digo, é que é difícil o convívio com outras pessoas que pensam diferente. Por quê? Pensam diferente de você? Você não tem a capacidade de entender que, inclusive, é dentro de você mesmo, dentro de cada um de nós. Não temos um pensamento único? Hoje temos uma ideia sobre um assunto e, de repente, temos uma informação, assistimos um programa, chamam um amigo, nos falam uma coisa e mudamos completamente, né? Porque outra pessoa não pode também estar passando por isso, porque a gente não reconhece que nada fixo, nada permanente, inclusive dentro de nós mesmos. Exigimos uma coerência dos outros que a gente não tem. É que eu sempre estou feliz, eu sempre estou equânime. Ignoramos as grandes batalhas, os grandes infernos que carregamos dentro e pretendemos que os outros sejam um oásis, um paraíso, antes de exigir para os outros condutas mais apropriadas, palavras mais doces, comportamentos coerentes, mais coerentes com o convívio. Que tal a gente, antes de exigir, começar a procurar dentro de nós? Estou sendo tão coerente comigo mesmo, como eu quero que os outros sejam comigo? Porque o exemplo começa por... o dever é feito em casa, né? Caridade começa por casa e não pode pedir luz fora a escuridão aqui dentro. Se eu pretendo dar uma luz nos meus relacionamentos, palavras doces, verdadeiras, que nascem de um sentimento de completude, de que eu realmente acredito nisso, que eu sou isso, eu tenho que começar a trabalhar por mim. Não posso pedir os milagres que os outros sempre façam o trabalho que eu nem comecei a imaginar que deve ser feito. Sempre recaem em nós. Que coisa é esse assunto do budismo, né? Mas nunca esqueçam, esse é eu, somos todos. Esse é quando eu digo, enxerga dentro de vocês, você se acolhe, você tem um pensamento único, você é sempre tolerante com você, você está batendo palmas todo o tempo, você está feliz o tempo todo. Não, porque o outro também. Por que você exige isso? Vê que a outra pessoa está mal-humorada, está... Dá toda empatia, procure, veja como você está realmente. Você está tão feliz, está tão sorridente, então, tente levar um pouco dessa felicidade, dessa calma. Mas feito um inferno, como vai exigir do outro, que já está meio quentinho, que as coisas vão chegar para apagar um incêndio com gasolina, porque você... Ah, eu achava que era água, né? É isso. Conhecimento de nós mesmos é o que nos permite conviver, não só com outras pessoas, num espaço pequeno, com nós, nesse espaço tão pequeno, que é esse corpo, e numa vida que tem um espaço de tempo tão curto. O treino começa sempre por nós. Não podemos exigir dos outros o que nós não damos, porque a gente não sabe que tem. Depois de conseguir essa harmonia dentro de nós, começamos a trabalhar também. Mas nós chegar de cima pairando, excendo a harmonia, excendo a concórdia, excendo a amorosidade, né? Entender que existem muitos pontos de vista, porque os universos não foram criados todos, os planetas ao mesmo tempo estão em momentos diferentes da sua criação, né? Em estados físicos diferentes, estados emocionais diferentes. Se em um dia passo de um enfermo ao paraíso 25 vezes, não vou entender isso dos outros, que eu chego em casa querendo paz e tranquilidade e consigo uma cara fechada, batendo portas, ah, porque eu nunca fiz isso. Não digo para ficar omisso, ah, coitadinho, não. Mas não é apagar com gasolina. Qual é o jeito, o material apropriado, o ingrediente, a ferramenta, que vai permitir, pelo menos, se não apagar imediatamente, que a outra pessoa perceba que está ardendo em chamas. E que vai ser muito perigoso também para ela e para todo esse ambiente, porque todos estamos aqui. E esse fogo de uma raiva, de uma paixão, se espraia rapidíssimo. Só se a gente tiver a ferramenta, o instrumento para quando chegar aquela lavareira, pode ser um abraço, uma palavra carinhosa, não sei. Isso depende de cada momento e cada momento, cada pessoa e cada pessoa. Inclusive depende do seu momento, em todo tipo de incêndio, da idade da pessoa, de tantos fatores. O que é imaconstante é que exigimos o que não damos, o que não temos, o que não entregamos, o que não somos no momento. Quantas vezes o pai, calha a boca, você dá... E ele está mais bravo, de repente não com a gente, com sua própria incapacidade de lidar com a situação. Mas a criança não entende isso. Sob um exemplo, eu quero exigir um direito, estou desconfortável, então gritam em mim, isso que eu vou aprender. Que tal um pai que comece a se conhecer primeiro, a entender que não foi, que o menino chegou tarde, incomodou, mas não para essa raiva, esse fogo apocalíptico, que vai queimar tudo, quem sabe até um pouco do futuro, do relacionamento da família, porque não conhece a missão. Espera aí, é só isso que está me incomodando. Todos temos problemas. Essa negação de que nós também somos factíveis de ficarmos tristes, angustiados, não ter todas as respostas, e pretendemos ficar, desde cima, pairando, gritando, calando, dando as ordens, instruindo pessoas que, muitas vezes, humilhamos, pisamos sem nenhuma necessidade, ao invés de dizer, olha, eu também estou mal agora, eu não estou em condições nem de brigar, nem de falar, nem de abraçar. Vamos deixar isso por aqui. Olha, você é muito mais sábio. Vocês não acham? Que coisa vai ter sempre, que você é isso, você é um grosso, você é um infeliz, você é aquilo. Você tem certeza que está tirando notadez em todas essas acusações que está dando, fazendo para outra pessoa? Isso que eu digo, budismo é, nossa, é incrível, né? Quando a gente diz, por fim, consegui um tema para que os outros, porque o relacionamento com meus familiares, eles são os monstros. Mas você também faz parte daí, você é um reflexo provavelmente deles. Não será que eles estão refletindo o que estão vendo em você também? Ai, monja, como fala isso? Pois é, né? E para que servem os ensinamentos de Buda? Para que serve esse procurar essa mente Buda para estarmos um? Um só. acolher os milhões de pensamentos que estão habitando nesta mente, que se produzem, que aparecem e desaparecem. E a sabedoria, escolher aquela palavra e pensamento apropriada para o momento. Não é? Eu posso estar com raiva, posso estar cansada, posso estar nervosa e meu treino que me diz, eu vejo que situação está difícil e que realmente essa irratabilidade que vai crescendo não é só produto do momento. Eu já vim arrastando alguma coisa que está me deixando inconfortável. De repente, está com dor de cabeça e nem percebe. E os berros, e os diritos, e uma coisa que podia ser solucionada dizendo, olha, estou com dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento e quem sabe quando passar a gente pode revisar de novo isto. Isso não é filme, não é mentira. É a vida. Bem vivida, respeitando não só as outras pessoas, me respeitando. Respeitando minha dor de cabeça, respeitando minha tristeza, respeitando meu cansaço. Para respeitar, remediar e transformar, a gente tem que reconhecer que está com dor de cabeça, que está com cansaço, que está com raiva, que está chegando no limite. não dizer para os outros, é isso, é isso, é aquilo. Olhe para cá. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Conviver é difícil, sim, mas não só para fora, para aqui dentro. Se nós ignoramos, como vamos incorporar realmente, entender e acolher as outras pessoas? Se a pessoa que está mais próxima de mim, que sou eu mesma, ignoro e não acolho, absolutamente dividida em mim mesmo, como vou acolher as diferentes manifestações das pessoas que estão fora. o trabalho sempre se faz em casa. E aqui, como diz, diz, está Zazen, Zazen, Zazen. Queria convidar todos vocês hoje para as 18 horas, para o Zazen. Pessoal bonito que ainda não se inscreveu nos Budas em Zazen, é o dia 27 de setembro. É só entrar no Simpla. Budas em Zazen, esse retiro que fazemos, eu estou fazendo todos os meses. A ideia é essa, quem sou eu? é um dia, das 9 às 13 horas, em 15 horas, em que eu estou comigo mesma, me perguntando, quem sou eu? Por que estou assim? O que penso? Quem sou? Para onde vou? Por que não sou feliz? Por que? Tudo isso. Mas as respostas, gente, o terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, isso só nós podemos nos dar. Professores apontam, né? Um caminho, mas nunca esqueçam, o caminho tem que ser percorrido por nós mesmos. Buda em Zazen, dia 27, quero muitas pessoas. Gente, não me deixem assim, pensando que sou os programas e os shows de fofoca e que dão evope. O budismo que é a solução para este mundo de loucos, para este mundo de Budas que nos encontraram. Vamos praticar, né? Estamos de vergonha na cara. Ah, eu tenho que fazer o trabalho? Eu vou fazer. E amanhã, às 20 horas, aqui mesmo, vou fazer em espanhol, uma palestra, uma conferência, uma charla, em instante 100, que se chama de espaço, e os espero a todos vocês. Muito obrigada, e hoje, às 18 horas, Zazen. Obrigada, bom lanche, cuidem-se muito e vamos procurar, vamos ir atrás de nosso próprio abraço. Até mais. Tchau, meninos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.